Olá pessoal, aqui é o Dante trazendo para vocês mais um episódio de Breath of Fire 4. E hoje continuamos aqui com Ryu, logo após ele ter mostrado todo o seu poder através do Kaiser Dragon, que uma vez eu até saí para procurar o que significaria Kaiser, e acabei descobrindo que seria uma palavra que significaria Imperador, mas em alemão. Eu achei meio estranho, mas eu achei até interessante, Dragão Imperador, né? É bem interessante como era o Great Dragon do Breath of Fire 2. Agora nós temos que voltar para Shek, onde vamos tentar conseguir mais informações do que nós temos que fazer. Estamos levando com a gente a Capitã Úrsula, que foi a única sobrevivente do Exército Imperial, né? Naquela região ali da cidade abandonada. E também, infelizmente, alguns moradores da cidade de Shek foram torturados e provavelmente até mortos por raço, né? Que foi eliminado no último vídeo. Então, pessoal, nós primeiro vamos voltar aqui para Shek e depois eu quero mostrar uma coisa para vocês rapidamente, rápido. Bora entrar em Shek. Se possível, deixe seu gostei logo do início, pois dessa maneira você apoia demais o canal. Se inscreva caso seja novo por aqui e não conhecia o conteúdo. Ative aí as notificações através do sininho, pois dessa maneira ajuda demais. Pessoal, de verdade, deixe seu gostei logo do início do vídeo, tanto nesse aqui como nos demais, pois assim vocês apoiam o canal para trazer novos vídeos e cada vez melhores. Comente aí o que você está achando do jogo, se você já teve experiências. Coloque aí nos comentários que sempre que possível estarei respondendo. Para você que não assistiu os últimos vídeos, estou deixando aí o card para que você seja direcionado para a playlist dessa série e o último episódio. Bora entrar em Shek. Olha, o jogo deu uma melhorada, hein? O jogo está mais bonito, se vocês observarem. Eu estou mexendo aqui de vez em quando no emulador para tentar melhorá-lo. Aqui está a Erxin, não há resposta. E aqui está a Deys, dormindo. Zzz, dormindo. Eita, a cidade está totalmente desértica, né? Infelizmente a população foi morta. Então, você pretende ir para o Império, depois de tudo? Sim. Eu acho que talvez a razão que Ryu fez o que ele fez, é porque ele não está completo, porque ele foi dividido. Hum, isso faz sentido. Um deus incompleto poderia não ter controle completo de seus poderes. Eu acredito que seu plano, então, é fazer uma jornada para o Império. E achar o outro Ryu, o Primeiro Imperador, que é... Que na esperança de fazer aquilo, dará a Ryu controle sobre seu poder. É isso? Primeiro Imperador? Você está falando sobre o Deus Imperador Foulu? Eu odiaria dizer isso a você, mas Foulu... Pai do Império, que seu nome seja abençoado, está morto. Ele fundou o Império há séculos atrás. Você não vai achar mais nada dele, exceto talvez seus ossos. Nós sabemos quem ele é. Nós também sabemos que Foulu é como Ryu. Eles são... Os dois são Endless. Os dois são deuses. Eu não sabia... Eu realmente não sei o que você está falando. E eu não estou certo se eu quero saber. Mas você está me pedindo para ajudar você a chegar no Império, certo? Sim. Para que nós podamos achar o outro Ryu. Eu não ligo por que você quer ir. Minha missão é trazer o dragão de volta para o Império. E aquilo é o que eu pretendo fazer. O fato... O que ele queira... O fato que ele queira ir sozinho... Simplesmente faz minha vida... E a sua... Um pouco mais fácil. Eu não me acharia tanto se eu fosse você. Dê uma olhada por aí. Você é basicamente nossa prisioneira. É isso, então? Eu não lembro de você me capturar. Você gostaria de tentar? Neste momento, com sua ajuda, Úrsula... Não seria tão difícil chegar ao Império, certo? Eu acabei de perceber uma coisa. Nós não dissemos a Deys o que aconteceu. Ela está provavelmente dormindo em algum lugar no vilarejo. Você deveria achar ela e acordá-la. Beleza, pessoal. Aparentemente, agora nós vamos utilizar a Úrsula para chegar no Império. Vamos vir para cá? Vamos falar com os dois? Ah... Ah, é você? Esperem um minuto, ok? Lá vamos nós. Eu... Percebi que se eu estou indo com você... Seria mais fácil desse jeito. Não tenha ideias estranhas. Não é por causa que eu gosto de ser essa armadura ou alguma coisa. Eu só não posso ir por aí pegando emprestado o corpo dessa garota para sempre. Não há muito que eu possa fazer, eu mesmo. Eu quero dizer... Que bem um deus seria sem um corpo, né? Isso é para você, Ryu. Vamos continuar esse show na estrada, então. Você vai para o Império, certo? É melhor nós descermos essa montanha, então. Não se preocupe sobre Ren. Ela está apenas dormindo. Isso é tudo. Eu devo ter deixado ela caída. Vamos. Então, vamos. O Gershin não falou nada, é? Gershin! Gershin! Você voltou! Muito obrigado! Ah! Você acordou, então, é? Eu decidi ficar mais com eles por um pouco mais. Quer dizer que eu preciso de você de novo. Espero que você não se importe. É claro que não, Gershin. Hahaha! Por que você está rindo? Eu não voltei porque eu queria... Eu não voltei porque eu quis. Sim, Gershin. Estou só feliz que você retornou. Um pedaço de armadura com... Ah! Vamos em frente. Tudo bem, tudo bem. Já o bastante. Escute. De agora em diante, eu quero que você me chame de Deys, ok? Sim, Gershin. O que eu acabei de dizer? As coisas estão ficando confusas se nós dois usarmos aquele nome. Você pode tê-lo, tudo bem? Muito legal, pessoal. Esse joguinho é muito bom, cara. Que bom que eu estou conseguindo compartilhar com vocês. Certo. Abriu um caminho lá para baixo. Porém, nós vamos fazer... Ah, deixa eu ver uma coisa. Não. Ah, Ursula já entrou... Ah, Ursula já entrou no grupo. Não tem opção, mas teve que entrar, filha. Cara, a Ursula é uma das personagens que eu gosto de usar no grupo. Então, a gente faz o seguinte aqui. A gente pega ela, bota ela aqui. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver o que ela tem. Ela tem a Fire Blast. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, hein? Nós vamos voltar aqui. E vamos entrar. Vou ensinar vocês um esquema aqui para fazer bastante combos. Então, presta atenção. Bora lá. Entra numa batalha. Vai sempre vir os mesmos inimigos. Vai sempre vir o Trion. Tem grande quantidade de HP. Use isso para praticar combos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar aqui um Fire Blast. Vamos usar aqui um Cyclone. E vamos usar também. Vamos ver se o Irshin ganhou alguma habilidade nova. Não ganhou. Mas ganhou aqui, ó. Death Standout. Legal, hein? Ele já conseguiu habilidades depois que o Irshin entrou nele, hein? Certo. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui, ó. Um Rock Blast. Para fazer mais dano ainda. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer um... Ó, Fire Blast. Já vamos conseguir aí o quê? Seis hits. Agora, com a Nina, nós vamos fazer mais hits ainda. Então, a gente já fez aí doze. Agora, se... Ah, não pegou o combo com o Rock Blast. Nós conseguimos doze hits. Vamos tentar de novo agora. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Vamos usar o Fire Blast. Cyclone. Eu acho que ninguém mais tem nada que possa... O Rio até tem o Rainstorm, mas é meio complicado. Vou tentar. Vamos ver. Vamos. Vamos. Isso. Fire Blast. Daí já seis hits. Vamos usar o Cyclone para dar o Simon. Vamos ver se vai combinar agora a magia do Rio. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, não combinou, cara. Rain Star. Assim você já vê como é que é isso aí. Vamos. Vamos. Não. Vamos. 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 Se eu tivesse acertado, eu ia fazer vários hits, né? A magia é meio tosca, né? Mas... E ainda, você não pode usar sempre. Você só pode usar cada vez que você dorme. Você só pode usar uma vez. Vamos tentar de novo aqui, usando o Rock Blast? Vamos ver se vai dar certo. Fire Blast. Vamos usar o Cyclone. Simon. Agora tem que ir Rock Blast, Rock Blast, Rock Blast. Vamos, 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 vamos. Isso, agora vai. Vai tirar dois hits. Vai, mais um. Não. Fizemos 18 hits. Já é alguma coisa, hein? Agora nós vamos tentar, então, mudar aqui. Vamos botar Rock Blast primeiro. Vamos botar Fire Blast depois e Cyclone. Vamos ver o que que dá. Rock Blast. Agora. Vai combinar Magma Blast. Isso foi bom. Foi bom. Vamos ver se vai combinar o Cyclone agora. É, eu acho que o máximo que a gente vai conseguir é isso, hein? É. 18 hits. Mas já é alguma coisa. Já é bastante. Certo. Vamos tentar fazer o máximo de dano agora, não. Vamos escapar, então. E vamos continuar a nossa aventura. Vocês entenderam o que que serve, né? Esse esquema aí é pra você conseguir bastante combos. Eu já consegui matar um desses aí, só que é muito difícil, cara. E essa área depois, ela vai ter uns segredos, depois que a gente zerar o jogo. Vamos seguir pra cá, então. E vamos descer aqui a montanha. MT Rift. Nós podemos entrar aqui num acampamento pra gente dar uma olhada como é que tá a situação do Mundo das Fadas. Vamos falar com o pessoal. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós sairmos da montanha é conseguir um Sandflyer pra que nós possamos chegar à Speria. Eu estou feliz que Deys decidiu retornar com o Ershin. Vamos falar aqui com a Úrsula. Não se preocupe. Enquanto você disser que você está indo pro Império, eu não vou a alugar nenhum. Ershin aqui. É provavelmente uma boa ideia encontrar com todos os outros dragões antes que nós irmos para ver Foulou. Então, diz Ershin. Quero dizer, Deys. O Império. Ah, o Foulou... O Isias sempre fala muita coisa, né, cara? O Isias é sempre o cara quietão que fica no canto. Mas com habilidades extremas, né? Olha, temos mais lugares pra criar mais casas. Jobs and orders. Certo. Nossos itens já estão no nível 2. Vamos ver essa aqui. Ainda não temos. Vamos continuar deixando aqui. Nós temos mais casas aqui. Vamos construir uma casa aqui. E vamos construir uma casa aqui. Certo. É isso aí por enquanto. Agora vamos entrar aqui nas lojas de itens. Vamos dar uma olhada no que elas têm. O que você tem aí? Bambu stick e glass domino. Ainda não vale a pena. Mas logo vai valer. É que nem... É o mesmo esquema do Breath of Fire 2. Na vila do Breath of Fire 2. Você consegue comprar itens muito bons aqui nas fadas. Principalmente nessa fada aqui de itens. Ela vai vender um item de cura que não se compra nas lojas. Muito fraco ainda. Não tem muito o que se fazer. A gente já fez o que tinha pra fazer aqui. Bora então pra estrada. Chegamos aqui a Mountain Rift. Vamos entrar aqui então? Certo. Uma área de gelo. Provavelmente os mesmos inimigos que a gente já conhece. Vamos dar uma olhada. Ó, tem inimigo novo, hein? Temos Blue Ball. 90% do seu corpo é feito de água. Fique atento ao Junt Grout. Ataque. É aquele ataque que ele fica gigante, né? Vamos atacá-los. Uh, ela tem arma de ataque em todo mundo. Que ataque tosco. Aquele ali usa Death. Aquele cara é perigoso, hein? Toma aí, filhão. Hora de morrer, filhão. Tchau. Deu bastante coisa, hein? Agora é uma área que dinheiro não vai ser tanto problema pra nós, né? Que daqui pra frente a gente vai poder ganhar bastante dinheiro com pescas e coisas extras que nós vamos poder fazer no jogo. Eu tô jogando agora com o meu controle de Xbox 360 que vocês viram, não sei se todos viram aí na live, mas eu também tenho um controle de Xbox 360 que eu costumo usar e ele tá muito mais confortável. Cara, eu acho o controle de Xbox 360 mais confortável do que o do Xbox One, cara. Nós temos que equipar aqui o Ryu, eu consegui pra ele uma Flamesword, que tem mais um hits, vai ser útil. E aqui ganhamos um Rocket Punch, que vai aumentar bastante o ataque do Ershin. Da Ershin, né? Se bem que a máquina mesmo não tem um sexo. Mudpup. Usei Snows depois de colocar seus inimigos para dormir. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos atacar com ela aqui e aqui. É isso aí. Esse aí é muito útil, cara. Que bicho chato, vai usar o Snows. Que técnica chata que esses caras usam. Caramba, botou todo mundo pra dormir. Agora vocês vão ter que lidar com um grupo extra, filha. Um já foi. Até parece que ela vai matar, né? Slip. Que bicho chato, cara. Nossa. Errou. Hora de apanhar, hein? Fechou. Você venceu uma grande vitória, blá, 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 blá. 540, 195 de zene. De dinheirinhos. Vamos continuar por aqui? Tantos caminhos. Aqui tem uma saída. Nenhum outro caminho vai ter alguma coisa que preste. Então, vamos embora. Você quer subir na canoa? Na canoa? Sim. Use para a direita e para a esquerda para mover a jangada abaixo no rio. Todo tempo que você acertar o banco de areia, uma pequena peça do raft irá cair. Se a jangada está completamente destruída, você terá que começar tudo de novo. Então, seja cauteloso. Você pode pegar pontos extras pegando bolsas que você vê boiando no rio. Você quer ler de novo? Não. Cara, isso aqui é meio dificinho. Aí. Ui. Ui. Caramba, vesgo. Pegamos um item. Caramba. Ui. 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 Eu acho que perdi um ali já, hein? Aí, aí. Ui, sobrevivemos ainda. Bônus zero pontos. Bem, ao menos nós chegamos aqui embaixo. Certo. Agora, tudo que nós temos que se preocupar é entender como conseguir um sandflyer para que nós possamos atravessar o deserto. Está certo. Nosso sandflyer foi destruído pelo dragão da areia, não foi? Com tudo o que aconteceu desde então, eu quase esqueci sobre aquilo. Bem, e agora nós deveríamos provavelmente ir para a Shide. Nós devemos ser capazes de alugar um sandflyer lá. Beleza, pessoal. Vamos sair daqui. Certo, pessoal. Vamos agora entrar em Shide. Certo. A gente já esteve aqui antes. Eu já vim aqui, já mostrei essa cidade para vocês. Porém, agora nós temos realmente que vir aqui e temos que passar aqui realmente. Já comprei aqui o item com esse cara. Agora, nós temos que achar um certo personagem aqui. Vamos subir aqui? Vamos para cá. Vamos para cá, então? E aí, bro? Beleza. Ali, ó. Temos que falar com aquele cara ali em cima. Será que tem uma escada aqui? Tem. Vou falar aqui com carinho aqui. E aí, bro? Olá, de novo. Como vocês estão? Eu imagino que você veio... É um viajante experiente. Mas eu aposto que você ainda tem perguntas. Você não tem? Eu posso respondê-las para você. O que você gostaria de saber? Shift. Da-da-da-dã! Parabéns! Você agora vai ser capaz de usar o feitiço Shift? Shift deixa você viajar instantaneamente para qualquer cidade, vilarejo ou local que você já tenha estado. Pressione o botão Select enquanto no mapa do mundo para usá-lo. Você pode ir para qualquer um dos lugares sublinhados com uma linha vermelha. Alguma coisa que você gostaria de saber? Mais nada. Ah, tudo bem, então. Boa sorte para você no resto da sua jornada. Beleza, pessoal. Agora nós temos só que seguir. Vamos entrar aqui. Certo, temos que falar aqui com o nosso amigo aqui. Você está procurando por um sandflyer? Bem, certo. Nós temos eles. Mas eles não são baratos. Se você não tem o bastante dinheiro para comprar um, você deveria perguntar a um dos mercantes viajantes para deixar você subir em um deles. Se você esperar um deles, deve estar vindo logo ao bastante. Beleza, agora a gente sai daqui. Droga, o voador já está saindo. Ah, é simples o bastante para pará-lo. O que você está fazendo? Caramba. Vamos atacar o navio. Ladrões! Tentaram roubar. O que você pensa que você está fazendo? Esse cara sempre dá um jeito de tirar a saldo deles. Ah, então você achou um novo jeito de trabalhar? Você vai para o império e volta como ladrões? Bem, ao menos você está se mantendo ocupado, hein? Ah, desculpa, Marlock. Nós queríamos pedir se nós pudéssemos ter uma carona e... Nós sentimos muito, Sr. Marlock. Nós precisamos voltar para a Resperia. E nós estamos procurando por um sandflyer para nos levar lá. Se tudo o que você quer é um sandflyer... Há jeitos de conseguir eles sem atacar pessoas, você sabia? Você ir para a Shide, eles vendem eles aqui, não? Bem, nós... Nós não temos aquele dinheiro suficiente. Eu ouvi que o dinheiro é a semente do demônio. Mas no seu caso, parece ser oposto para ser verdadeiro. Por favor, Marlock. Nós precisamos de sua ajuda de novo. Nós temos que ter um sandflyer. Nós fazemos qualquer coisa que você pedir, qualquer trabalho que você queira. O que você pensa que eu sou? Um serviço de caridade? Eu sou um manilo ocupado, sim? Eu não tenho tempo para dar a você uma carona, qualquer que você esteja precisando. E ainda... Eu não quero alguém que eu conheço virando um ladrão. Seria ruim para a minha reputação, não? Então, eu irei ajudá-lo a comprar um sandflyer. O... O quê? Aqui, tome isso. Você conseguiu... Bond. O quê? Bond é contrato. O quê? Você quer dizer... Isso, senhor Marlock, muito obrigado. Você sabe por que eu... O grande Marlock... Dei a eles o dinheiro que eles precisavam? Hã? É porque eu vejo eles fazendo coisas grandes. Eles têm um destino à frente deles. E eu pretendo estar aqui para coletar quando eles conseguirem fazer isso. Ele é esperto? É Manilo? Manilo ou ele apareceu a primeira vez no Breath of Fire 1, cara? Eu fico muito triste pela Capcom ter parado de fazer RPGs. E... Pelo que está acontecendo hoje, né, pessoal? Não existe mais... Eu vejo que não vai existir mais RPGs bons como esses antigamente, né? RPGs de turno. RPGs que você tinha que ter uma tática para ganhar as batalhas. Isso aí está se acabando. E a gente tem que ficar na nostalgia e jogar os jogos antigos. Que são bastantes, né? Mas... Uma hora eles acabam, né? Porque até a gente cansa. Eu não acredito nisso. Quem pensaria que aquele velho ganancioso... Mercador faria alguma coisa como aquela? Eu sei o que você quer dizer. E ainda, agora que nós temos o dinheiro... Vamos usá-lo. Beleza, pessoal. A gente tem que voltar aqui agora e falar com aquele sapo. Vamos falar aqui com ele. Um contrato. Vamos ver aqui. O que? Você quer comprar o Sandflyer? Hã? Isso é um contrato? Um... Quatro... Seis... Uou! Aquilo é muito zero! O Bond pode ser um talão de cheque também, né? Vai saber. Agora eu não sei muito bem. Muito obrigado por esperar. Aqui está seu... Próprio Sandflyer. Antes que eu possa deixar você levá-lo... Eu preciso que você leia o... As instruções. Regras de segurança. Você entende? Blá, 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 blá... Não. Você terá mãos nisto Antes que você tente sair Se você esquecer ou ter algumas perguntas Volte a qualquer hora Tenha uma viagem segura Beleza, pessoal? Agora nós temos nosso próprio Sandflyer Beleza, vamos entrar aqui então E vamos pra Kion A ideia aqui é Bora lá O Bolinha acelera Tem um mapinha ali Até que tá bonito, hein? Tá bonitão mesmo, hein? Aqui com Aqui com o emulador Ficou muito bonito o jogo, cara Uh Aê Tô indo bem É uma corridinha aí, parece Lembra até o F-Zero, né? De longe, né? O minigame Não tem muito o que tá fazendo, né? Simplesmente seguir o mapa ali Da melhor maneira possível Aqui, ó Nem precisa frear, né? Tô indo bem aqui Já estamos chegando Agora sim, hein? Não tem dragão da areia Pra nos impedir de chegar Onde a gente quer Chegamos Nada de replay Não quero replay, não Certo Chegamos aqui, Kion Na verdade a ideia deles Era usar o portal de novo, né? Só que Eles não vão conseguir Usar o portal Hã? Eu pensei que a maioria Dos cidadões Saíram depois do portal Ter parado de funcionar Uhum A gente pode falar aqui com eles, ó Eu não sei quem é você Mas você não pode usar Esse portal Algumas pessoas causaram Problemas aqui Há um tempo atrás Eles fizeram alguma coisa Pro portal E causaram Isso pra se fechar Então a gente não pode fazer nada Eu não sei Quem quebrou o portal Mas eu agradeço A eles que ninguém De nós Mas agradeço a eles Que nenhum de nós Pode voltar pra casa Ih Não fui eu Não sei de nada, hein? Tô fora O quê? Você quer dizer Que foi você Que entrou No caos E começou A grande luta Lá? Você não Parou pra pensar No que aquilo O efeito Que aquilo Poderia ter Sobre o portal Você? Eu não sei O que dizer Hã? Quem está lá? Tem um cara ali, hein? Vamos entrar aqui Ei Isso é seu Sandflyer? Sim Verdade Olha Eu preciso chegar A Chic Você poderia Me levar até lá? Eu preciso Chegar a Risperia Mas o O portal Não está funcionando Certo? Eu ouvi Que há um Uma grande Montanha Alguma coisa Próximo De Chic Que vai Todo o caminho Para o continente Do oeste Então eu acho Que se eu puder Chegar a Chic Eu poderia ser capaz De chegar a Risperia De um jeito Ou de outro Então o que você diz? Você gostaria De me levar lá? Verdade? Muito obrigado Lake Eu acho que era Rio Certo Vamos entrar aqui Para a Chic Região Agora nós estamos Se encaminhando Agora para Eu diria que nós Estamos na metade Do jogo Agora Nós temos que fazer Isso aqui de novo Bora lá É bem simples Não tem Muito segredo Aqui Apenas olha No mapa Para fazer O menor tempo Possível Mas não tem Muita necessidade De se estressar Muito não Certo Aqui Virando Batemos ali Um pouquinho Quebramos um pouco Nosso A gente pega O melhor caminho Possível Aqui Vamos observando Ali no mapa É um minigame Simples É isso que eu gosto Em RPG Eu não gosto De RPG Que inventa Muita coisa Eu gosto de RPG Simples E que você consegue Resolver As quests Extras Rápido Sem muita Enrolação Sem muita Inventação De moda Eu acho Que é isso Uma das coisas Dos Final Fantasy Me cansarem Também Mas eu gosto Muito de RPG Gosto muito Dos Final Fantasy Chegamos então A Chic Região Região de Chic Obrigado Por sua ajuda Eu posso Caminhar O resto Do caminho Daqui Obrigado De novo Ops Eu quase Esqueci Aqui Não é Muito Mas deixe-me Dar isso Como agradecimento Você conseguiu Silver Top De qualquer Jeito Um amigo Meu Chamado Stolz Está por aqui Em algum lugar Se você Ver ele Diga que eu disse Oi Tudo bem Vejo você Por aí Stolz É aquele ladrão Do início Do jogo Nós devemos Estar chegando Em Chic E ver Se nós podemos Achar algum jeito De chegar Para Levante Isso é simples Tudo que nós Precisamos É de um navio Certo Beleza A gente pode Falar então Com o pessoal Eu nunca Vi um oceano Sem Algum Uma lama Erxin Diz que ela Espera que nós Possamos achar Um jeito De chegar Para O S de Chic Olha como Se nós Temos um Longo caminho Por aí E ainda Eu não ligo O quanto Leve O quanto Que nós Chegamos Lá Beleza Pessoal A gente pode Sair Então Beleza Pessoal Aqui Abriu MT Giga E aqui Agora a gente Pode simplesmente Tocar para baixo E ele já Vai Sozinho Vamos voltar Para Shide Nós vamos fazer A última coisa Aqui do vídeo Certo Agora nós vamos Fazer um esquema Para conseguir Mais um dragão Agora nós vamos Procurar pelo dragão Vamos para A chique região E vamos Encontrar o dragão Da areia Beleza Se observem No mapa Tem uma certa Região lá Que tem um Jeito de chegar Mas está Trancado Então nós vamos Dar um jeito De chegar lá Como descobriram Isso eu não sei Eu sei que Toda vez Eu fiz isso Mas dá para Notar no mapa Que tem alguma Coisa diferente Lá Nada Nesse jogo Fica explícito A maneira Como conseguir Os dragões Mas A gente consegue Porque nós Somos muito Espertos Somos espertos Então nós vamos Encontrar O dragão Da areia Na verdade Essas magias De dragão Elas são fracas Cara Eu nunca Eu nunca gostei Eu nunca usei Elas muito Na verdade O que nós temos Que fazer aqui Agora Nós temos Que pegar aqui E pular É Não conseguimos Não consegue Moisés Moisés Não consegue Moisés Moisés Vamos para cá Moisés Vamos pegar Um impulso Legal Vamos lá Moisés Moisés Vamos Moisés Moisés Não vai ser fácil Moisés Agora vai Agora vai Agora vai Troca Quase Aê Aleluia Que dificuldade Para passar isso aqui Vamos entrar aqui Encontramos O bendito dragão Que estava escondido Aqui Esse dragão Eu acho que é o design Dos design Mais legais É bem grandão Vou falar com ele Aqui Eu sou Eu sou Sa Hyong Eu guardo Este mundo E todas as coisas Que há nele Não há um Simples Grão de areia Neste meu Deserto Que mude Sem meu Conhecimento Me diga Jovem Orai Dragon Você precisa De minha Força Por favor Me ajude Muito bem Deixe-nos Testemunhar O destino Do mundo juntos Você agora é capaz De evocar O poder Evocar O poder Dragão da grama Eu acho que Digitaram errado aí Você aprendeu Onslaut Outro Aguarda Sua vinda Ao sul Das areias Onde a terra E a água Se encontram Se você procura Pelo dragão Lá você Encontrará Beleza Bora sair daqui Então Continua a nossa história Beleza pessoal E nós vamos Encerrar Então Esse vídeo Por aqui Fizemos Bastante coisa Nesse episódio Espero que vocês Tenham curtido Como eu Que gosto Demais Esse jogo Se você gostou Deixa seu gostei Para apoiar o canal Pois dessa maneira Você me ajuda Demais Aqui no crescimento Ative as notificações Se inscreva Caso seja novo Por aqui Se possível Também Compartilhe com seus amigos Através das redes sociais Que se encontram Na descrição Pessoal Muito obrigado Fiquem muito bem Valeu E até o próximo episódio De Breath of Fire 4 Falou E até o próximo episódio